Vamos começar? Você vai contar a piada de que, Ayumi? Do Juquinha. Do Juquinha. Boa sorte, pode ir lá. O telefone toca. Piriririm, piriririm. E o Juquinha, de dois anos de idade, atende. Alô, diz o Juquinha. A pessoa que está ao outro lado da linha percebe que é uma criança e diz... Tem mais alguém à sua casa? Tem, tem sim. Chame essa pessoa pra vir atender o telefone. Tá bom, espera um instante. Tempo depois, Juquinha volta um pouco triste e diz... Não dá pra Mariazinha vir atender o telefone. Ela tá no berço, não consigo tirar ela de lá. Gostei, Ayumi, muito boa. Ouça isso. O que homem vai contar pra gente nessa primeira rodada? Vou contar a piada de baiano. Piada de quê? Baiano. De baiano. Olha, os meus amigos lá da Bahia. Não pode... Carla Pérez, que é baiana também. É quase igual eu contar a piada de loira aqui. Tá preparada pra responsabilidade? Tô. Com a sorte, então. Vai lá e arrasa. O baiano realmente... Doutor, o senhor precisa me ajudar. Eu tô toda dolorido. Eu aperto o peito, dói. Eu aperto a coxa, dói. Eu aperto a barriga, dói. O senhor precisa me ajudar. O médico olha, olha, examina e conclui... Você não tem nada. Apenas um dedo quebrado. Trabalha. Muito bem, parabéns, Ayumi. Ô, duplinha, gostei. Óbvio Arruda, quem é a sua favorita? A Ana, o sotaque da Ayumi tá maravilhoso. Ela representou, eu achei que era a Carla contando a piada, olha aí. Não, é o meu da Ayumi já. Primeiro bote pra Ayumi. Carla Pérez. Ai, eu adorei também a piada dela. Mas pra largar a responsabilidade pro homem que entende de tudo, eu vou dar uma empatadinha. Vou dar meu voto pra Juliana. Temos um empate, Juliana contra Ayumi. Adamastor Pitaco. Tá certo, né, Carla? Tá certo, né, Carla? É, meu irmão. Meu Deus do céu. Como é mais perto do Ceará também, é a Bahia, a Baiana. Tá bem. O segundo voto da Ayumi, ela vai pra segunda rodada. Parabéns, Ayumi. Juliana, me dá um beijo. Você tá muito linda e eu quero que você volte pra contar mais piada. Tá. Obrigada, viu? Um beijo, Ayumi. Pode ir lá pro sofá, porque agora nós vamos... Um beijo, eu quero que você volte pra contar mais piada.